Olá, eu sou Rosana Gomes, professora de Matemática da Praça da Ciência, e hoje, em comemoração ao dia da matemática, nós vamos construir o ônibus da aglomeração matemática. Como é que funciona isso? Esse é um ônibus para ser trabalhado a adição como um processo de iniciação com crianças de primeiro e segundo ano, que estão começando ainda a contar, estão naquele processo de contar nos dedos e tudo mais, com números pequenos, por isso que é para crianças pequenas, então a gente vai construir e jogar um pouquinho. Para isso, a gente vai usar materiais reciclados, eu separei aqui caixinhas de biscoito, caixa de pasta de dente, pode ser com caixa de leite, qualquer coisa que você consiga construir um ônibus, tampinhas de garrafa também, a gente vai precisar de tesoura, régua, cola e canetinha hidrocor, e se você quiser pintar ou encapar o seu ônibus, eu separei aqui papel, no meu caso papel branco, porque eu só tenho papel branco, para encapar esse ônibus, para ele ficar bonitinho, e me chama as crianças para pintar o ônibus e decorar conforme você queira. Pronto, olha aqui como é que ficou o meu ônibus. Eu não sou muito boa de fazer ônibus não, mas a ideia seria essa, é um ônibus de adição, a gente vai trabalhar adição, por isso que tem os sinaizinhos demais aqui, eu encapei a minha caixinha, era uma caixinha de pasta de dente, aí eu encapei essa caixinha, colei as tampinhas de garrafa, e fiz dois furinhos aqui, que são as janelinhas do meu ônibus, coloquei os sinaizinhos demais, porque esse ônibus a gente vai fazer operações de adição. E deixei aqui na frente, ó, aberto, porque eu vou explicar agora como é que vai ser a brincadeira. Então, como eu falei, esse é o ônibus da aglomeração matemática. Por que aglomeração? Porque a gente está agora nessa época de quarentena, por causa do coronavírus, e a gente está ouvindo bastante essa palavra aglomeração, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode se juntar muito, né? E essa ideia de juntar, aglomerar, são ideias da adição. Então, a gente vai trabalhar a ideia da adição, essas palavrinhas, que são palavrinhas, eu chamo de palavrinhas mágicas, para trabalhar a adição. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui dois potinhos com feijão, olha só. Então, eu vou pegar aqui, e nesse caso do meu ônibus, os passageiros entram pela janela. A gente sabe que nesse período a gente não pode se aglomerar, por causa do vírus, né? A gente tem que evitar esse tipo de aglomeração. A gente tem que evitar ficar perto de muita gente, muita pessoas, de muitas pessoas, andar dentro de ônibus lotado. Então, o nosso ônibus nunca vai poder ficar lotado. Então, a ideia é essa. A gente vai começar a atividade pensando pequeno. Então, a ideia seria, se eu pegar, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão quatro feijõezinhos, e colocar dentro da primeira janela quatro feijões, ó. Vou colocar aqui quatro feijões. E, então, isso quer dizer que entraram quatro passageiros dentro do meu ônibus. E colocar agora, ó, cinco feijõezinhos dentro da outra janela, isso quer dizer que entraram cinco passageiros dentro do meu ônibus. Quantos passageiros tem dentro desse ônibus? Será que você consegue acertar? Então, primeiro entrou por uma janelinha, quatro passageiros. Depois eu coloquei cinco passageiros dentro desse ônibus, cinco feijõezinhos. Quantos passageiros tem aqui dentro? Se você falou nove, você acertou. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa portinha que tá aqui, ó, na frente, e vai tirar os feijõezinhos todos que estão aqui e vai contar. Será que tem nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, tem nove feijõezinhos. Então, tá certo. A minha contagem tá certa. Eu acertei. Então, a ideia é essa. Aí, e a história da aglomeração? Bom, um ônibus, ele tem, em média, 46 a 48 bancos. Um ônibus grande, tá? Não tô falando do micro ônibus, um ônibus grande. Então, eu vou pegar um número grande de feijões. Vou ver quantos feijões eu peguei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Eu tenho dezoito feijões, que são os meus passageiros. Vou colocar aqui. Dezoito feijões, tá? Dentro do meu ônibus, ó. Entraram as dezoito pessoas no meu ônibus. Agora, no meu outro potinho, eu também vou pegar uma quantidade de pessoas que eu não sei. Então, eu vou ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Olha, foi perto do dezoito, né? Então, dezessete pessoas. Eu vou colocar aqui esses dezessete feijõezinhos dentro da minha outra janelinha. Então, ó, dezessete feijõezinhos, eu coloquei dezoito dentro de uma e dezessete dentro da outra. Aí, a minha pergunta é, esse ônibus ficou cheio? Se esse ônibus tem quarenta e seis lugares, será que esse ônibus lotou? Porque a gente sabe que a gente não pode andar em pé no ônibus lotado nessa época. Porque a gente só pode entrar no ônibus se tiver lugar para sentar. Será que os dezoito que eu coloquei aqui mais os dezessete que eu coloquei aqui deu quarenta e seis, passou de quarenta e seis ou deu menos do que quarenta e seis? E aí? Responde para mim essa pergunta. E se você acertou sem olhar aqui dentro, agora você pode olhar, tá bom? Depois que você responder, você olha aqui, aí você vai ver. Aí você tira todos os feijõezinhos e você conta todos eles e vê quantos que tem. Sabendo que o nosso ônibus tem quarenta e seis lugares, a gente vai ver se o ônibus ficou lotado. Deu exatamente os quarenta e seis, todo mundo sentadinho. Se sobrou lugar, sobrou lugar quer dizer que tem menos do que quarenta e seis. Então, dezoito mais dezessete deu menos de quarenta e seis. Ou se ficou gente em pé. O que que significa ficar gente em pé? Ficou aglomerado, muita gente dentro do ônibus. Vai ter que descer alguém. Isso quer dizer que passou de quarenta e seis. Dezoito mais dezessete deu mais de quarenta e seis. Mas eu quero que você me responda isso, tá? Então, esse é o nosso... A nossa brincadeira da aglomeração matemática. Então, você vai construir o seu ônibus e vai brincar da aglomeração matemática, fazendo as contas aqui. E depois você comenta, por favor, o que que você achou dessa brincadeira. O que que você achou desse ônibus? Não do meu. Mas, o que que você achou da ideia de fazer o ônibus com aglomeração matemática? Você pode usar, pode usar milho, pode usar, fazer bolinhas de papel, várias bolinhas. Se você não tiver milho aí na sua casa, alguma outra coisa que você pode usar. Pedrinhas que você pode usar como os seus passageiros do seu ônibus. Aqui eu usei feijão, botei nesses potinhos, ó, pra me ajudar a manusear, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande, ó. E fica ligadinho na nossa página aqui do Facebook, que sempre tem alguma novidade legal. E feliz dia da matemática! Um beijo pra todos!